E ser botafoguense pra mim é ser um maluco. Botafogo entrou na minha vida através do meu pai. Ser botafoguense, o que que é? Não dá pra explicar numa conversa rápida, assim. Ser botafoguense a gente tem que mostrar com vídeo, com foto, porque não existe, não tem nada que explique isso aqui. Eu sou botafoguense desde quando eu nasci, meu pai foi gandula do Botafogo. No entanto, meu irmão chama Maxwell por causa de um jogador do Botafogo. É um amor do Botafogo, tipo, é uma segunda casa do estádio Botafogo. Ah, essa paixão pelo Botafogo já vem da minha família, né? Meu avô, que começou essa tradição, indo lá na Vila Tibério ainda, lá no Luiz Pereira. Sou botafoguense pela minha família, né? Meu pai é nascido na Vila Tibério, na Rua Paraíso, na Rua do Luiz Pereira mesmo, no antigo estádio do Botafogo. E eu comecei a frequentar o Santa Cruz em 1996. E de lá pra cá virou a minha segunda casa. Meu pai é da Vila Tibério. Hoje eu sou completamente apaixonado pelo Botafogo. Eu amo Botafogo. Botafogo aqui é minha segunda casa. Isso é o Botafogo. Botafogo é raça. É isso aqui, ó. Toda uma vida torcendo aqui pro Botafogo. Muitas alegrias, emoções e muitos momentos difíceis também. O Botafogo. O Botafogo é acordar de manhã e falar, graças a Deus, tô botafoguense. Quero desejar um feliz aniversário pro Botafogo, né? Nesse dia 12 do 10, completando aí mais um aniversário, dia de Nossa Senhora Aparecida. Uma data bem marcante aí pra todos os botafoguenses. Parabéns, Botafogo. Parabéns, Botafogo, pelos 104 anos. É, eu queria desejar feliz aniversário pro Botafogo nesses 104 anos de existência. E pra mim o Botafogo é a minha vida, cara. É difícil até de falar. A gente deseja um feliz aniversário pro nosso querido Botafogo Futebol Clube. Muitas alegrias, vitórias e muitos títulos. E que venha mais um centenário. Eu queria desejar os parabéns pro Botafogo, pra esses 104 anos de muitas lutas e muita conquista. E que em 2023 venha só vitórias pra nós. Feliz aniversário ao Botafogo de Ribeirão Preto, aos seus 104 anos. E dizer que vou estar aqui sempre. Todos os jogos vou estar aqui. Eu e meu pai, presente. Botafogo, obrigado pelos seus 104 anos.